Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série de Arquigaia. Seguinte pessoal, ó, hoje a gente vai conseguir fazer a nossa cela para o nosso Dreadful Raptor, que é esse cara aqui, porém, para o nosso outro Dreadful, que é esse cara aqui, ainda não. Mas tô desconfiado que esse cara não seja tão forte assim, não sei, vamos ver no futuro, tá? Seguinte pessoal, lembra que eu tinha feito uma cela de Raptor lá nos primeiros vídeos e não tinha usado? Pois é, aqui está. Já tô com a Dreadful Soul. Quantos nomes, né? E agora eu tenho que lembrar aonde mesmo que eu faço a cela, que eu acho que é aqui, ó. Inclusive, deixa eu arrumar essa porta aqui. Switch to Manual, vou deixar ela aberta sempre agora. Ok, imagino que seja aqui. Nossa, véi! Beleza? Essas almas eu já vou deixar aqui, a gente sempre usa aqui e tal. Fibra! Fibra, garoto! Vamos pegar aqui emprestadinho. Beleza. Ah, e aqui eu tenho que mandar fazer esse treco aí. Nada mal. Tinha até esquecido, né? E pronto, galera, aqui está. A Canidai. Falta a cela do Daeldon. Pronto, conseguimos então a grande cela do Raptor, galera. Eu estou com uma esperança muito grande que ele seja mesmo interessante. Mas antes disso, galera, eu quero fazer uma parada insana aqui, tá? O que eu preciso aqui, galera? Isso daqui. Pois é. É tudo baratinho, né? É, não é tão barato. O quê? Caraca, velho, que troço caro. 350 metais? A Pimp Smite? Tá. Pra quem não sabe o que é Pimp Smite, é um Smite, né? Que você cria armaduras para os seus dinos. E eu queria fazer uma hoje. Mas eu não fazia ideia que era tão caro assim, cara. Como assim, ó? Tipo isso aqui, ó. Só pode ser fabricado no... Três pontinhos, né? Deve ser no Pimp Smite. Nossa, mas é tipo 800 metais. Ih, galera. A gente vai ter que domar um... Anquilo antes de tudo, né? Bom, Raptor. Chega de delongas, né? Sem mais delongas. Ah, esse aqui apareceu a cela diferente do Trike. Engraçado isso. E, gente, vamos lá. Esse é o Dreadful Raptor. Como eu falei pra vocês, o grande diferencial... Olha quem tá aqui. O grande diferencial do Dreadful Raptor e de todos os Dreadful é que eles são mais rápidos. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu matar a Trilobita aqui. Já virou questão de honra agora. E não só isso, né? Ela tem um loot bom. Eles são extremamente mais rápidos que outras criaturas. O que mais? Eles dão dano extra de fogo e também dano de sangramento. Ali! Eu não percebi esse dano extra, mas beleza. Vamos tentar de novo. Ah, engraçado. Outra coisa também, né, galera? Os Dreadful Raptor têm a aparência do Raptor antigo, não é do remodelado. É engraçado isso, né? Ah, esse pegou fogo. Eu só não sei como faz pra sangrar agora. Deixa eu ver. Ó, pegou fogo. É, não sei. Que engraçado, cara. Será que ele tá perdendo vida enquanto ele tá pegando fogo? Nem deu pra ver, né? Vai recuperando vida, ó. Vamos recuperar rápido. Safadinho. É, bem pouquinho a vida que o fogo tira, galera, né? Nem considerável, digamos assim. Só que eu tô assustado com uma coisa. Primeiro que tem um Rex lá, que eu não quero ir pra aquele lado de jeito nenhum. E segundo que ele tá muito fraco, esse Raptor, gente. Ele tá dando 70, 50 de dano. Sendo que o nosso Drag dá quase 10 vezes mais do que isso. O nosso próprio Porrete é muito mais forte do que isso. Vamos tentar upar bastante ele pra ver, né? Pelo menos ele é rápido. A ideia do Dreadful, como eu falei, é que eles sejam dinos extremamente velozes e não tão poderosos assim. Então, ok. Eu vou ir pra lá porque eu sei que ali tem um grandão, gente, que vai dar um XP bacana pra gente. E eu quero upar. E nesse up eu já vou e coloco um pouquinho de velocidade também, tá? Ó, ele não tá sendo capaz de matar um Dodô com uma porrada. Isso é preocupante. É de Morphodonte. Opa! Olha o que temos aqui, gente! Olha um Bomb Dog. Ah, mas eu quero, hein? Pera aí. Eu quero você, mano. Ih, mas esse aí vai demorar pra ficar com fome de novo. Deixa ele aí. Os Divinis são assim, galera. Eles demoram muito pra ficar com fome. É difícil domar eles no passivo. Tem que ter muita paciência. Que é uma coisa que eu tenho, mas... Mas nem tanto, né? Bom, já avistei um bicho ali em cima que é um Divini também. Ó, outro aqui, ó. Bom, na pior das hipóteses, um deles eu domo. Tem um macaquinho aqui também, gente, ó. Esse aí come frutas, né? Esse é o macaquinho do Luth? Vamos matar ele pra ver? Não é o macaquinho do Luth, velho. Mas eu upei. Tá valendo. É, eu upei a velocidade dele. Não... Não foi lá essas coisas, não, né? Carbonemes. Vamos tentar tretar com ela. Ela é forte, ó. Muito fraco, galera, esse Raptor. Tô abismado com isso. Nossa, velho. Que agonia, galera. Muito fraquinho. Exatamente 70 de dano. Provavelmente, quando a gente matar ele, a gente vai upar. Boa. Não upamos, né? É, não upamos. Mas vocês viram? Caramba, velho. Que sacrifício pra matar. Ai, caramba. Quem é você? Teresinosauro, gente. Pera aí. 12 mil. 5 mil. Não, sem chance, velho. Cara, que bonito. E aí, mano? Você é o dono aí, viu? Talvez o nosso Trike conseguisse matar esse daí. Mas esse Raptor aqui, olha. dando 70 de dano, velho. Esquece. 4 mil. Tipo assim, é quase impossível, né? Com 4 mil. Tem um Morela top. Talvez esse a gente consiga. É. Ainda vai dar um trabalhinho, hein? Mas a gente vai conseguir esse daqui, ó. Ele ataca muito rápido. Essa é a vantagem dele. Beleza. Conseguimos a alma dele. Por algum motivo, esse Morela top não deixa a alma. Bom, gente. Vamos continuar vasculhando essa ilha aqui. Eu já vi que tem um Moço Chops aqui azulzinho, ó. Bonitinho. Mano, esse é muito bonitinho, hein? Ah, esse é o Heavenly. Você não come carne, não? O que você come? Carbonemes. 5 mil. É, gente. Essa Carbonemes eu vou tretar, tá? Vou derrubar tudo eles. Uh! Caramba, velho. Opa! Aí me ferrou, hein? Aí me ferrou, hein? Fiquei tonto. Socorro, Raptor! Boa. Vou derrubar ele na hora certa. Mano, que aventura é essa? Mais um! Velho, eles vão matar o meu Raptor. Taca fogo neles, bicho! Vamos, Raptor! Dormiram. Cara, se não fosse isso ele ia matar, velho. Sério. Ai, que susto. E você, Manolo? Deixa eu ver quanto de vida que tem isso aqui. Nossa, tem bastante. Eu dei até uma flechada no Raptor pra vocês terem uma ideia. Aleluia que upou, né? Tá, vamos ver se ele ficou tão forte assim agora. 70 de dano foi pra quanto? Vamos testar aqui no Dilo, ó. Ah, pra 80. Nossa, velho. Que decepção, gente. Vamos lá, vamos lá. É, já é 80 a mais, né? Quer dizer, 10 a mais do que a gente tava dando. Vamos, Raptor! Desenvolve, cara! Essa tartaruga aqui também. Olha o nível dela, velho. 174. Ela tá morrendo. Vamos lá, vamos lá. Vamos, tartaruguinha. Vamos, Carbonemes. Aê. E strike também eu vou levar uma flechadinha. Opa! Nem conseguiu reagir, né? Ó, gente, na moral, a melhor maneira é fazer isso aqui, ó. Mais fácil, né? Ei! Vamos chegar no drop. Bom, galera, já posso tirar uma conclusão aqui que, sem dúvidas, faz sentido, tá? Não vale a pena domar Dreadfuls se for Raptor, se for esses carinha aí, tá? Eita! Quem é que matou esse Raptor, né? Temos um boss ali, galera! Não acredito. Já? Já encontramos um? Nossa, Guardian Turtle! Caraca, velho, ela tem 96 mil de vida, mas é fácil de derrubar. Eu não sei se ela é derrubável, digamos assim, né? Ah, vamos entrar na briga aqui. Eu vou comprar a briga, hein? Matei ela, matei o Raptor, matei os dois. Galera, olha esse boss aí, ó. Caraca, velho. Só tô aqui olhando, hein? Será que ele compra a briga da Carbonemys? Não sei. Se ela é de Guanodonte, vamos pegar? Ah, só coisa que não vale a pena, velho. Vamos matar essa Divinity Turtle só pelo... pelo loot, tá? Matei pra nós, velho. Espero muito que o boss não me ataque por causa disso, velho. Ela já caiu. Mas que palhaçada é essa, velho? Vai fora, rapaz. Escompizinho querendo briga, gente. Vamos matar esse aqui, ó, que vale mais a pena. Vai, mano, mata aí. Divinity Turtle. Boa, esse deu a alma divina, né? Beleza, gente. Pelo que eu percebi, o boss não ataca a gente. Vou passar tranquilão ali na frente dele, tô de boa. Olha quanto o Dodô tem aqui, velho. Que ilha maluca? Vamos vir pra cá. Ah, aqui é só uma ilha, né? Não deve ter nada pra cá. Aquela muralha que a gente viu no primeiro vídeo. Bem bacana. É, gente, é uma ilha isolada que spawna um boss. Muito interessante. Vamos ver que nível que é o Pteranodon. 66. Esse até valeria a pena domar. Tá, vambora. Eu quero ver se aqueles Bob Dogs ainda estão ali na área. Que se tiver, eu quero levar pelo menos um pra casa, gente. Bob Dog aqui no, digamos, no mapa aberto, ele não é tão útil. Porém, de noite, ele faz toda a diferença. Você não precisa carregar uma tocha, né? Ô, amiguinho, você é ótimo, velho. Eu preciso de almas divinas. Vem cá, vem cá. Toma. Faleceu. Eu tô usando o Raptor pra matar só pra ele ganhar XP, tá, gente? Ô, bichinho fraco. E eu tô achando que aquele da Eudon vai ser a mesma coisa. Vai ser fraquinho, gente. Então a gente já sabe. Por enquanto, a melhor classe que a gente pode domar são os divinos. É aquele passarinho, mano. É o Feeder Light. Pô, eu não lembro o que que ele come. É um cogumelo, não é? Será que eu posso domar? Ah, eu não posso domar ele assim. Poxa, que pena. Eu não lembro o que que ele come. Ah, é o Teresinosauro. É, a gente vai voltar por aqui pra tentar encontrar eles ali, os Bob Dogs. Teresinosauro seria bom a gente ter na base. Ele é um bicho bem mais rápido que o Trike. Ele farma coisas que o Trike não farma, como por exemplo fibra. Que mais, gente? Vou jogar mais vantagens aí para o Teresino. Ele é forte. Eu acho que ele é mais forte que o Trike, então seria uma boa tentar domar isso aí, hein? Ih, galera. Resetou tudo de novo. É o seguinte, galera. Vamos tentar domar aquele Teresino? Eu acho que a gente está precisando, está começando, na verdade, a precisar de uns dinos bons de farm aí, hein? Só que aqui vai ter que rolar uma estratégia, porque se ele vier para cima, ele vai matar esse Raptor em um piscar de olhos. Cadê ele? Está ali, ó. Bem, eu teria que atrair ele para ele vir para cá, ó, e cair na água, né? O problema é que isso não é tão íngreme assim. Será que ele é mais rápido que esse Raptor? Vamos avaliar de novo aqui a questão, né, gente? É bem assim também. Ah, não. Ele tem 12 mil de torpor, galera. Não, dá. Dá. Dá sim. Mas e aí? Bom, não custa nada tentar, né? Raptor, chega aí. Está vindo, mano? Olha, outra coisa. Passivo, hein? Olha um carinha ali. Que engraçado você. Beleza? Corre, gente. Corre que o bicho é brabo, hein? Vou tentar trazer ele para cá, ó, fazer ele cair. Isso, isso. Continua, continua, continua. Ah, não, galera. Ele não caiu. Pode vir, pode vir. Isso. Uh! Será que ele vai cair? Se ele for mais lento que eu na água, já está valendo, hein? Vai, galera. Cadê ele? Ah, ele ficou na água. Mas é burro. Mas é o que eu queria, gente. Ai, caramba. Vou cair. É o que eu queria. Ai, ferrou. Agora ferrou. Ferrou e ferrou muito. Nossa senhora, que loucura, gente. Eu vou morrer. Ai, caramba. Ih, eu dormi? Nossa, ele me matou. Ele vai matar o Raptor também. Ai, 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 ai. Galera, só deu ruim por um motivo. Que eu caí naquela mardita água. Se eu não caísse, eu acho que ia dar boa. Mas beleza. A gente está super pertinho de casa. Quer saber, velho? Eu vou lá a pé porque eu tenho que recuperar os itens. A princípio, o meu Raptor está vivo ainda. Vou tentar dar a volta aqui na montanha. Não sei se é uma boa ideia. Tem algum bicho aí que seja rápido? Não tem, né? Ah, tem o próprio Pteranodon, né, galera? Vamos voar até lá. Se esse pteranodon morrer, gente, não se preocupem, tá? Porque ele é bem fraquinho e a gente consegue domar um melhor do que ele em um estalar de dedos. Olha um boss estego. Tá, ele está ali cuidando do corpo. Será? O Raptor, ele não atacou o Raptor. Que engraçado, né? Ok, vamos, 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 vamos. Pega tudo. Pera aí, pera aí. Joga tudo fora. Pega tudo. Eu preciso ver uma coisa. Quanto que está o torpor dele? 3 mil já. Ótimo. Vamos tirar isso aqui daqui? O Raptor, pelo que eu vi, ele não atacou o Raptor, galera. Então, vou fazer o seguinte, ó. pode vir, pode vir. Ah, eu errei a flecha. Mano, sou eu aqui, ó. Eita, nós. Mas o que está acontecendo aqui, velho? Nossa, mano, é... É esse vacilo aqui, gente. Vamos trazer ele para a água que ele já cai aqui. Raptor. Chega aqui, vai. Não estou satisfeito com você aí embaixo, não. Venha. Beleza, galera. Eu vou tentar usar a mesma estratégia, pessoal. Só que agora, com o piteiro, não sei se isso é pior ou se é melhor. O negócio é que eu não posso me aproximar muito dele. Olha a flechinha, miseráveis. A flechinha é muito ruim, velho. Espera aí. Ele está se afastando demais já. Se eu errar daqui, mano... Fala sério, né? Acertei, hein? Bora, gente. Bora, que agora eu estou sentindo o feeling. Caraca, eu achei que ele ia subir. Ah, não, 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 não. Vai me dizer que você consegue subir aqui, né? Vai, mano. Ele está parado. Boa! Boa! Agora ele está loucão aqui para pegar a gente, né? Olha a cara dele. Toma aí, ô vacilo. Cara, imagina se esse bicho sobe. Gente. Não, não é possível, né? Que você seja tão esperto. Ah, tá. Galera, ele vai subir a qualquer hora. Estou avisando, hein? Ele está rodeando ali. Ele vai conseguir subir essa porcaria aqui. Toma! Calma. Cara, eu não sei como que ele não conseguiu subir ainda. Vai, continua atirando. Aê, passou. Foi. Ele tem 12 mil, velho. É muito turpor. Aê. Começou a fugir. Bom sinal. Bom sinal. Vamos ver? 9 mil. Já está cheio, já. Será que vai me atacar? Ficou com medo que ele desça e me ataque, velho. Ele ia ficar muito forte. Acertei. Ah, moleque. É assim que se doma, gente. Dá brutalidade aqui, ó, o bagulho. Tem que ser bom de mira também, né? Errei. Ah, esse que é o problema. Ele começa a se afastar demais, velho. E aqui já começa a rolar um outro tipo de zoeira, né? Ah. Ah. Bora, 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 bora. Bora que a hora que ele se recuperar ele vai querer vir pra cima da gente, hein? Boa. Segue, 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 segue. Agora ele tá quase caindo. Mano, se você cair aqui é perfeito, tá? Sim, só pra avisar. Se você puder escolher um local pra cair, caia agora. Caia agora, caia agora. Eu não tô com medo dele mais. Ele tá com dificuldade de andar aqui no meio das árvores. Ah, velho. Caiu! Ah, gente. Aleluia. Caraca, moleque. Eu não sei nem o que esse cara come. É major berry, né? Nossa, o turpor dele é muito alto, cara. Isso é louco. Tá, preciso pegar frutas aqui. Qualquer fruta tá valendo. Pra domar ele vai ser tranquilo, gente. É só a gente tomar a conta do local. A gente vai ter um super teresinosauro. Ah, me fala que eu consigo fazer a cela dele, vai. Ter... Não vai agar, né? Ô, caramba. Ô, bicho. Sai, 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 sai. Como que é o seu nome mesmo? Teresinosauros. Eu não sabia que era Teresinosauros. Ah, velho. Ó, fala sério, gente, ó. Zangão. Teresinos... Ah, é level 50. Pô, gente. Agora deu até uma tristeza, hein. Mas a gente tá quase lá. Que level que eu tô? 51. Ah, próximo vídeo eu já vou tá aí. Pode crer que sim. É o quê, moleque? Bom, o que eu tava fazendo mesmo? Juntando comida pra dar pra ele. Beijoberry. Acredi... Ih, põe a comida pra domesticar. O que que esse bicho come, galera? Eu já não lembro mais, não. Pera aí. Que engraçado. Esse negócio tá mal bugado, gente. Ele come sim as Mejoberries. Não sei por que não apareceu aquilo lá. Acho que até ele comer a primeira ele fica bugadinho lá. Mas agora é isso, galera. Eu vou pegar aqui mais frutas. E vamos esperar porque vai demorar um pouco, tá? É, galera. Depois de muito tempo, estamos quase lá, hein. Esse é o nosso Raptor. Vocês já viram, né? E o Teresino tá quase acordando, gente. Tá quase, quase, quase. Ó. Se liga. Vou dar uma conferida aqui, ó. Ó o pé dele. Cara, como é bonito. Como é bonito. Ele vai levantar já, já. Tem coisas que eu joguei fora aqui. Ó. Tá 94%. Provavelmente ele vai levantar quando tiver 60% ou 50% aqui. Nossa senhora, gente. Tô feliz com essa aquisição nossa aí. Apesar que a gente não vai poder montar nele tão cedo, né? Mas faz parte. O bom é que as criaturas divinas, elas não precisam de uma cela especial. Querendo ou não, é um pouquinho mais barato então, né? E Parasauro, perdeu alguma coisa aqui, ó? Toma. Para de gritar. Vacilão. Vamos ver. E vai levantar, gente. Quando tiver 50%. Uou, levantou. Levantou antes que eu imaginava. Como assim, meu filho? Olha aí. Nível 143. Olha a cara dele. Pera aí. Esse deu trabalho, hein? 8 mil de vida, pessoal. 18 mil de alimento. Nossa, ele ficou milão, hein? O que mais? 1.8... Nossa, ele é muito bom, gente. Muito bom mesmo. Bom, Parasauro. Dá licença. Por favor, me sigam aí, vocês dois. Vamos para casa, galera. A gente vai ver melhor ele lá em casa, tá? Ah, eu acho que eu consigo vir por aqui. Sem grandes problemas. O Teresina, ele é grandão, gente. Mas ele é espertão para andar, ó. Ele não vai se entalando em nada, não. Ainda vou ajudando aqui. Quebrando as árvores aqui, não vai ter erro. Ih, rapaz. É, não foi uma grande ideia ter vindo por aqui, mas tudo bem. Espero que eles não... Ih, o Raptor caiu na água, galera. Ah, ele voltou. Não caiu, não. Ele voltou, ele nem caiu. Não sei. Foi bizarro isso. Ai, caramba, que susto. Ó, se eles atacarem vocês, vocês mandam bala, hein? Bora, bora, bora. Vai, Teresina. Nossa, galera. Olha lá. Sem upar o bicho já dá 200 de dano, gente. É muito forte. Cara, não sei se foi uma grande ideia passar por aqui. O Megalodon vai atacar eles. Esquece, velho. Esquece. Deixa aí. O negócio é colocar eles no passivo. E daí ninguém retruca. Ai, meu Deus do céu. O que é isso? Tem um trike ali. Que susto, rapaz. Gente, a floresta está cada vez mais perigosa. Olha, tem um trike e um dreadful ali. Um raptor, né? Bora, raptor. Você está atrasando o bando aí, mano. O Terezinossauro, que é bem maior, bem mais desengonçado, consegue passar tranquilamente aí. O raptor fica se atrapalhando, velho. Ah, só porque eu falei... Ele entalou. Só porque eu falei, velho. Fala sério, hein? Pera aí. Quebra aí. Quebra a árvore, mano. Aê. A gente está quase em casa já. Será que agora eles vêm? Senta lá. Ah, garotos. Aí sim, hein? Pronto, gente. Eu dei uma enorme volta, né? Eu acho que nem valeu a pena. Por causa dos obstáculos. Mas, gente, o que importa é que aqui estamos. Esse Terezinossauro aí, gente, vai ser... Cara, sério. É que agora sim ele não vai ser útil. Mas no futuro, gente, vocês vão ver como esse bicho aqui vai ser insano. Olha a cara dele. E ele deu trabalho, hein? Ah, como ele deu trabalho. Bom, galera, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram, não esquece do like. A gente se vê na próxima. Um grande abraço. Valeu. Fui!